Alô velhinho, eu sou o Endro do canal Producendo e aqui falamos sobre produção audiovisual e cinema No episódio de hoje vamos falar sobre técnicas de atuação Tu quer atuar? Tu quer ser um ator? E se expressando com o seu corpo, com a tua fala? Então esse é o vídeo pra ti, fica ligado que a gente vai falar sobre isso hoje Antes de começar o vídeo, quero pedir pra te se inscrever aqui nas minhas redes sociais Que temos aí TikTok, Instagram e assista meus shorts que a gente tá colocando aqui no YouTube Porque isso vai ajudar demais o canal Além de te inscrever, te inscreve no canal que isso vai ajudar a gente a crescer mais e mais Estamos chegando aí aos nossos 500 inscritos e a meta até o final do ano é chegar aos mil Tá bom? Me ajuda aí que vai ser muito bom Na atuação não é simplesmente a gente chegar e falar o que tem na nossa cabeça do nosso jeito A gente tem que de fato entrar dentro de um personagem e ser algum perfil diferente, mais específico Diferente de nós mesmos É óbvio que a gente tira muito de nós mesmos, mas a gente precisa partir de técnicas Tem um carinha chamado Stanislavski É, eu não falei errado, esse é o nome mesmo do cara Se não me engano ele é italiano e ele desenvolveu inúmeras técnicas de atuação Que podem e nos ajudam muito pra poder pôr pra fora aquela intenção, aquele personagem Tudo aquilo que a gente compôs para esse personagem Porque ele não é só um aglomerado de falas, ele é também uma construção em todos os aspectos Cria de fato um novo ser humano dentro de ti pra te poder expressar naquele momento do filme da atuação E com isso a gente aprende algumas coisas, tem outros professores, outras pessoas que também trazem ensinamentos em relação à atuação Mas o Stanislavski é um dos mais conhecidos e que traz muitas lições que muitos atores conhecidos utilizam até hoje E sempre vão utilizar, porque realmente funciona A primeira delas é o uso de objetos Porque quando a gente tá atuando, às vezes a gente se sente meio que solto demais O que eu faço com as mãos, o que eu faço com o corpo De repente tem outro personagem, ele tá falando O que eu faço enquanto ele fala, eu fico parado olhando A interação com objetos é uma das coisas que pode te ajudar muito Deixa eu ver alguma coisa, por exemplo aqui Eu tenho a minha camerazinha, o Osmo Pocket E se eu estivesse falando com alguém, expressando Ou seja, passando informação e eu tivesse um objeto na mão Me ajudaria muito mais na atuação Porque eu teria um objeto pra interagir enquanto eu falasse Eu ia me sentir muito mais tranquilo, mais natural Porque eu ia estar, sei lá, utilizando, que seja olhando e falando É normal a gente fazer isso na vida real, né? Porque a gente não para para falar pra alguém Depois a gente para, vira pro outro lado e fala pra outra pessoa Isso é muito mecânico, é muito quadrado E quando a gente tem um objeto nas mãos A gente consegue se sentir um pouquinho mais à vontade Pra falar com as pessoas, a gente fica menos tenso E a gente divide a nossa atenção Porque parece que a gente não tá só atuando A gente não tá só falando, a gente tá fazendo algumas coisas E aí, nesse meio tempo, a gente acaba esquecendo a preocupação A gente deixa de lado, a gente se distrai De certa forma se distrai, só que ao mesmo tempo concentrado No que a gente tem que fazer e falar, né? Utiliza objetos, né? Pega, mesmo que tu não vá usar esse objeto Não contribua pra cena em si Ele pode ser muito importante pra te ajudar Na questão de concentração e naturalidade Isso pode te ajudar mesmo Outra coisa que te ajuda muito Que o nosso tio Stannis nos repassa É tu criar um monólogo interno Tu falar consigo mesmo Lá dentro Pra gerar aquela emoção Ou seja Tu, principalmente em cenas, né? Que exigem mais emoção Principalmente tristeza, raiva Isso tu precisa demonstrar Não só em palavras Mas o teu corpo precisa expressar isso Tu precisa sentir como, por exemplo Fechar as mãos Ficar tenso Sei lá, dar uma tremida A respiração ajuda bastante E tu falar contigo mesmo E poder trazer à memória Algumas coisas que te ajudem Que te levem a isso Te ajuda muito Porque aí tu Digamos que tu esquece um pouco o externo Apesar de que tu tem que considerar o externo E lembrando que isso é uma atuação pra cinema Ajuda muito a teatro Com certeza ajuda Mas a ideia é trazer uma atuação Um pouco mais fiel Ao que parece Ao que é real pra nós Ao que a gente vive no dia a dia Diferente do teatro Que acaba exagerando Muitas coisas, né? Então é pra gente concentrar Pra expressar um sentimento real Como se fosse verdade E pensar em memórias Que, digamos Sem intenção a chorar Quando o teu gato morreu Quando tu perdeu alguém Que tu queria muito Quando, sei lá Terminou aquele relacionamento Quando alguma coisa muito ruim aconteceu E tu trazer aquela memória Tentar trazer aquela emoção Pra te ajudar a chorar A fazer os traços faciais Instigar o teu corpo a fazer ações Que representem aquela emoção Aquela sensação Que se tu viver um dia Possivelmente tu vai conseguir Trazer ela à tona de novo E colocar dentro daquele personagem Porque personagens são muitos Diferentes em vários aspectos Mas a emoção é uma só Todos têm emoção Todos choram Todos ficam com raiva Todos se alegram Então tu trazer a tua emoção Pra aquele personagem E incrementar com tudo aquilo Que tu já construiu Do personagem Vai te ajudar muito E é isso que o tio Stannis nos traz Outra coisa é tu pensar O que aconteceu antes daquela cena Normalmente Na verdade 99% das vezes A gente grava totalmente fora Da ordem do roteiro Não é na ordem Que as coisas acontecem Então não necessariamente Tu grava agora Aquilo que aconteceu Na sequência do filme O que aconteceu antes Ou seja Tu vai gravar agora De repente Aquilo que vai acontecer Lá no final E tu começou gravando o filme A primeira cena que vai gravar É no final Então tu tem que lembrar De tudo o que aconteceu antes Desde o início do filme E principalmente a cena anterior Que seja um final triunfante Onde tudo deu certo Tu tá ali Meio que neutro Sem necessariamente Nenhuma emoção E tu tem que Gerar aquela emoção De uma vida Que se passou Durante aquela história do filme Pra trazer Aquela sensação de triunfo Então é importante Tu pensar Lembrar Recapitular Trazer a emoção Do que aconteceu Na cena anterior O que aconteceu antes De onde o teu personagem Está vindo Geograficamente Psicologicamente Emocionalmente Socialmente De onde ele está vindo Como ele está Considera tudo isso Que vai te ajudar A concentrar E a focar bem Na emoção Que tu tem que passar Próximo agora É tu ter uma reação Naquilo que está acontecendo E não uma ação Mas antes de eu falar disso Eu vou te pedir Pra te deixar o teu gostei Aqui no vídeo Te inscrever Se tu não é inscrito E comentar O que tu tá achando Tu já tinha ouvido falar Sobre alguns desses tópicos Do Stanislavski Esse nome tão difícil Eu já tinha ouvido falar nele Comenta aqui Que vai ajudar muito No meu vídeo aqui Muitas vezes Quando a gente está atuando A gente está tentando Fazer uma ação Que a gente pensou Ok, o personagem tal Vai fazer isso E depois que ele fizer isso Eu vou fazer a minha parte Só que não é isso Tu não tem que pensar Agora eu tenho que fazer Isso, aquilo E aquele outro Tu tem que pensar No conjunto O que o outro personagem fez Como tu reagiria A aquilo Por exemplo O personagem Tu tem que gritar Com o personagem Só que Antes disso Ele te deu um tapa Au Só que tu lembra Na verdade Que tu tem que gritar com ele E não que tu levou um tapa Então tu tem que reagir O tapa Tu não tem que ensaiar Como gritar Tu tem que ensaiar Como reagir ao tapa Entendeu? Tu tem que pensar No contexto inteiro Para que tudo fique real Porque senão Cada um faz a sua atuação individual E vira um filme Uma cena Onde as coisas acontecem separadas Não parece que é uma coisa harmônica Que é uma coisa só Que é uma coisa real É necessário tu pensar na reação Como tu vai reagir aquilo E não como tu vai fazer a tua parte Outra coisa legal É tu ter ritmo Tu tem que saber Uma das características Na verdade De um personagem É ter um ritmo Isso pode caracterizar muito ele Alguém que fala muito rápido Alguém que fala muito devagar Alguém que se atrapalha nas palavras Alguém que tem problema na fala Mas não só em fala Mas também na movimentação Alguém que fala Alguém que se mexe muito rápido Alguém que se mexe muito devagar Alguém que não tem muita reação Tu tem que pensar também nesse ritmo E às vezes o ritmo Ele é do personagem E às vezes ele é da cena Ele é do momento E tem cenas que pedem um ritmo mais rápido Mais andante Mais rápido Tem outras que pedem um ritmo um pouco mais lento Mais concentrado E tu tem que pegar esse ritmo Ah, pesquisa Mistério Investigação Tem que ser um ritmo um pouco mais devagar Então ele está ali Procurando as pistas E a partir do momento que ele encontra Por exemplo Ele fica com um ritmo mais rápido Porque a cabeça dele acabou de encaixar As peças do mistério E agora ele começa a lidar De forma mais rápida Com os elementos da investigação Aí ele começa a ver aqui Tá, então esse encaixa nem esse Aqui, naquele No primeiro momento ele estava procurando Devagar No segundo Ele entendeu E ele começa a encaixar E começa a ficar mais eufórico O ritmo Ele pode determinar Tanto a emoção Quanto o período O momento Ou até mesmo O próprio personagem Uma coisa que pode te ajudar também Aqui já é uma outra dica É tu pensar Como o teu ator preferido faria Claro que não necessariamente Tu vai estar fazendo uma atuação No mesmo gênero Que o teu personagem Mas pode ser que ele te inspire muito Há muitas coisas que tu faria Por exemplo Eu gosto muito do Jim Carrey Esse carinha que está ali atrás Então eu Por vezes eu penso Quais as caras que ele faria E eu tento fazer igual Quando eu faço a cara Eu me imagino Como se fosse ele fazendo Só que eu faço E aí fica a minha cara E não a dele E eu não estou tentando copiar Mas estou tentando me inspirar Eu estou tentando criar As minhas caras A partir das caras dele Eu estou tentando Pegar aquilo que eu gosto muito Daquele personagem Daquele ator Para trazer a tona E criar a minha atuação Entende? Isso pode te ajudar muito Pensa como o teu ator favorito faria E tenta trazer aquelas características dele Tenta de certa forma assim Copiar as ações Para te começar a ter o que fazer E depois tu ir construindo o teu personagem E a última dica Que na verdade Ela complementa bastante a primeira Que a primeira era sobre Tu interagir com objetos É tu interagir com o cenário Tu tem que saber que tu Não está fechado num quadradinho Às vezes sim Tu tem que estar parado ali Conversando com alguém Mas às vezes tu tem que Saber enxergar o que está à volta Também não é só interno Mas é externo Tu tem que saber lidar Com o que tem na tua volta Por exemplo Aqui tem os quadros atrás Eu podia simplesmente Passar por eles E deixar as coisas acontecerem Ou eu posso parar E observar E pensar Interagir De alguma forma Fazer com que o cenário Faça parte da minha atuação Porque de fato Um filme bem construído Ele tem um cenário Que contribui para a narrativa do filme As cores Os objetos A disposição Os espaços A composição toda A mise-en-scene Como chamamos Ele faz parte Da mensagem E da narrativa do filme E tu interagir Com tudo o que representa Essa narrativa Te ajuda também na atuação Essa interação Essa ligação Entre ti E o que está ao teu redor Então não só objetos Mas com todo o espaço Seu espaço muito amplo Faz muito sentido Tu estar meio perdido Ou não saber para onde olhar Se o espaço é muito pequeno Faz muito sentido Tu tentar apalpar as coisas Para saber O que não derrubar A interação Com o cenário Com objetos Com aquilo que sai de ti Aquilo que está fora Te ajuda muito Na tua atuação Então essas foram as dicas Espero que tenha gostado muito Isso é tudo pessoal Muito obrigado Porque eu sei que tu deixou O teu gostei O teu comentário aqui embaixo Obrigado também Que tu te inscreveu no canal E compartilhou o vídeo E te vejo no próximo episódio De Prodocena E te vejo no próximo episódio Tchau!